A Venezuela, depende do que as pessoas entendem como ditadura. A Venezuela é um país em que o governante foi eleito. Tem eleições regulares, com observadores internacionais. E o Maduro que tá lá, você pode gostar ou não gostar dele, meu cara, foi eleito. Pronto, tava demorando. Depois Lula passa a pano pro Daniel Ortega, agora foi a vez do Diego Boulos passa a pano para o Nicolás Maduro. Queridão, a eleição na Venezuela teve jornalista preso, opositor preso, opositor morto e gente podendo votar mais de duas vezes na chapa do Nicolás Maduro. Então, teve eleição na Venezuela? Teve. Foi democrático? Não, e quem tá dizendo isso não sou eu. A União Europeia não reconheceu a eleição na Venezuela, os Estados Unidos também e boa parte da América Latina, inclusive o Brasil. Mas o recado pra você, Boulos, é muito simples. Para de invadir terreno e comece a entrar em biblioteca. Tá te faltando estudo. Pessoal, eu postei esse vídeo aí pra dar um exemplo pra vocês aí sobre a matrix ideológica que eu tinha falado. E esse pessoal aí que gosta de espalhar esse tipo de ideia, tão montado na grana pública. Os caras tão montado na grana pública, os caras tão cagando, entendeu? Pra sociedade. O que eles querem é implantar essas porcariadas aí, pros gado, pro rebanho, acreditar e sair por aí se degladiando por causa de ideologia. E eu já tinha feito um vídeo sobre isso, eu vou deixar aí no final, aí no card, aí em algum lugar aí. Quando o vídeo estiver acabando, vai aparecer. Mas é só isso, pessoal. Tamo junto. Não esquece do like, não esquece de compartilhar e nem de se inscrever. Falou.